O paciente pode ter direito à indenização. Superior Tribunal de Justiça alerta para novo golpe que supostos escritórios de advocacia aplicam em nome do tribunal. De acordo com relatos de pessoas que procuraram esclarecimentos na sessão de informações processuais do Superior Tribunal de Justiça, os golpistas entram em contato por telefone com a vítima e informam que ela ganhou uma ação e por isso precisa depositar um valor para pagar despesas processuais. Estelionatários se aproveitam de informações sobre processos que tramitam ou tramitaram no tribunal para extorquir as vítimas. Em alguns casos, o golpista se identifica como servidor do STJ, mas o tribunal não faz esse tipo de comunicação. Nunca. O STJ não tem esse procedimento, não adota esse tipo de procedimento. A gente não entra em contato com as pessoas para informar sobre uma decisão, para informar para as pessoas que elas têm direito a determinada quantia, que elas precisam fazer um depósito para poder liberar esse valor. A gente não faz isso, não tem esse procedimento aqui no tribunal. Os golpistas falam que a pessoa ganhou uma ação judicial relacionada à restituição de perdas inflacionárias em poupanças, decorrentes dos planos econômicos da década de 80 e início dos anos 90, ou de valores de plano de previdência privada extintos. Para receber a quantia, ela precisaria pagar as custas do processo. O coordenador de atendimento e protocolo judicial do STJ diz que esse tipo de golpe é recorrente e faz o alerta. Alguns aspectos é importante a pessoa ficar atenta. Primeiramente, saber se ela realmente tem um processo na justiça. E se ela tem um processo na justiça, é que ela procure o advogado da causa, o seu advogado e converse com ele para que ele possa explicar, detalhar o atual trâmite do seu processo. E também não fornecer seus dados pessoais, seus dados bancários, para pessoas que procuram, se dizendo que são advogados, pessoas que se dizendo que são servidores do STJ, falando que ela tem uma quantia para poder receber, que ela precisa fazer um depósito. Então, muito provavelmente, ela vai diminuir a chance de ser vítima de um golpe.